Salve chat, como é que vocês estão? Tranquilo? Olha só, talvez o vídeo mais pedido do canal desde que eu comecei a jogar Mists, o pessoal sempre pediu uma guide de como jogar com a minha build Greyhammer e esse chegou o grande dia, fechou? Isso vai ser uma guia completa, talvez seja um vídeo um pouco mais longo, porém acho que vai sanar qualquer dúvida que vocês tenham mediante a build, dos requerimentos, pontos fortes, pontos fracos, os combos, a gente vai fazer uma gameplay também explicativa para vocês, fechou? Obviamente que vou tentar deixar o vídeo o mais curto possível, mas vai ser um pouco complicado, tá bom? No mais, qualquer dúvida que você tenha, a gente vai estar respondendo nas próximas 48 horas todos os comentários aqui do YouTube e também dá uma olhadinha no link que está aparecendo na sua direita aí na Twitch, que também eu faço live todos os dias lá basicamente. Tranquilão? Sem mais delongas, vamos lá. Essa build é uma build que é basicamente de CC control. O que que é isso? É basicamente um build que você vai controlar a luta com base nos seus, nas suas, nos seus stuns, nos seus slows e etc. Se você der uma olhada, basicamente todas as skills dessa build tem algum tipo de controle. O que é a única coisa que não tem nenhum tipo de controle e eu vou já explicar porque que eu uso isso aqui para vocês. O nosso W, que é o investir a desaceleradora, ele dá slow de 50% por 10 segundos. O nosso E, ele dá stun por 6 segundos. Se você der uma olhada no nosso capote, no caso é um martelo elevado. A segunda, que é o capote sectário, a skill que a gente usa dele é a corrupção interior, que é uma maldição que também dura durante 4 segundos. Se você der uma olhada, a armadura, que é a armadura de guardião, ela também dá slow e tira o dano do inimigo. E a bota, que também não dá nenhum tipo de controle de grupo, mas ela usa para sustentar a mana da build, basicamente. Então, do que consiste? Por que o martelo? O martelo é uma das classes que mais escala com IP em questão de dano base do jogo e também é uma das classes com maiores mobilidades do game. Foi por isso que eu escolhi essa arma. E também, preferência pessoal, eu adoro jogar de tanque e, porra, sempre foi minha paixão ser um tanque e trazer que isso seja possível para as missas é algo muito bacana, tá? Então, por que cada skill serve no martelo, tá? Primeiro, o quê? O quê? Nada mais, nada menos que é a minha fonte de dano. Por quê? Dá uma olhada só. Se você perceber o martelo, se você bater, ele tem animação grande, o auto-ataque, tá vendo? Essa é a animação. O quê, a animação dele, é assim. Entendeu? Qual que é o segredo desse quê? Quando você está no meio de uma luta, você não vai ficar usando o auto-ataque aleatoriamente ou quer aleatoriamente. Você consegue usar um para cancelar o outro. Para quem jogou LOL alguma vez na vida já, é como se fosse cancelar o auto-ataque da Riven. Então, preste atenção. Essa é a diferença normal. Certo? E essa é como se fosse o combo. No final do auto-ataque, você usa o quê? Entende? Então, como é que é o combo que você irrita o cara, a pessoa, geralmente? Você não vai usar hit Q e ficar parada. Porque tá vendo que seu boneco para de se mexer durante um tempo? O quê que você faz? Hit Q, anda. Aí, depois que seu Q volta, hit Q, anda. Hit Q, anda. Entende? Porque nesse andar, pode parecer besteira, mas esse andar é o que você vai se posicionar. No caso, se o seu inimigo for um melee, de você continuar dando chase nele e manter uma visão. E no caso, se for um ranged para você se posicionar para usar suas skills. Certo? Então, o Q serve basicamente para isso. Para você cancelar, entre uma animação e outra, você se aproxima mais do inimigo ou se posiciona melhor para o próximo hit Q. Certo? O W é o investir em desaceleradora, que é basicamente um slow, que tudo que passar toma um slow durante 10 segundos. Para que serve esse W? Ela é basicamente a sua skill de mobility, que você vai usar para poder estar fugindo de gank, ou estar fugindo de, tipo, quando você está tomando chase de várias pessoas. E tanto o W quanto o E, ele tem um pequeno segredo. Que, por exemplo, se você der uma olhada, se você estiver correndo, se o inimigo estiver atrás de você, o que é que você faz? Você pode dar um passinho para trás e dar o W. E daí o seu inimigo vai ficar slow, por 10 segundos você vai conseguir andar livre. Certo? O W não é a melhor fonte de dano que você vai ter, porém, do mesmo jeito das outras skills, você consegue cancelar o seu auto-ataque com o W. Então, você pode fazer, em vez de você fazer isso aqui, o que você pode fazer? Você pode fazer auto-ataque W. Entende? Daí, quando terminar o seu W, você vai conseguir dar outro auto-ataque. E daí você pode cancelar a animação do segundo auto-ataque com o Q. Então, basicamente, são todas as animações que cancelam. Você liga só. Eu vou dar um auto-ataque, um W, aí eu vou dar um auto-ataque no final e depois eu vou dar um Q. Entende? E daí você consegue dar mais dano com a base acelerando as suas animações. Entendeu? Esse W vai servir para você se reposicionar, para você dar slow em algum inimigo ranged que estiver te kaitando, ou para poder fugir das lutas que você não tem que lutar. Terceiro skill do seu martelo é o enfrentamento. Para que ele serve? O seu stun. Esse aqui é o seu primeiro skill de... Primeiro de catch, de montaria, ou de denar dano do inimigo. Por quê? Porque quando você usar ele, o seu inimigo vai ter parado 5 segundos. Enquanto ele está parado, você consegue dar dano e você pode comprar tempo com as suas outras skills. Então, no que consiste? Você vai estar hitando o seu inimigo. E daí, sempre que o seu W tiver up, você tem que usar na melhor oportunidade possível. Sendo que, depende da matchup, você pode usar o seu E para, por exemplo, cancelar um skill do inimigo. Por exemplo, para quando o seu inimigo usar um skill tipo de cura, tipo um peito de mercenário. O que você vai usar? Você vai chegar do lado dele, usar o E, sair de perto para o peito dele não curar você. Ou, se for algum porradeiro, você vai usar o seu E para comprar tempo e etc. Entendeu? Então, o seu E é um skill extremamente versátil. Também serve para você fugir de fights, se for necessário. E que vai ser usada, basicamente, para tudo aquilo que consiste em controle de grupo para dar dano. Cancelar a skill de inimigo. Caetar na hora certa que o seu inimigo estiver usando alguma habilidade que você não quer estar perto. Fugir de lutas desnecessárias. Correr de rato. E aquela parada que eu ensinei para vocês do W também funciona com o E. Você encosta no inimigo e usa o E. E funciona. Certo? A sua próxima skill vai ser o seu capote sectário. O que ele funciona? Esse capote. Quando você usa no inimigo, o inimigo fica com uma maldição durante 4 segundos. Durante esses 4 segundos, qualquer skill ou auto-ataque que o seu inimigo usar, ele vai tomar uma penalidade de dano. Certo? Então, você faz isso aqui, dá a penalidade do inimigo e daí ele toma a penalidade de dano. Tá vendo? No caso, contra a mob é diferente. Mas vocês vão ver quando eu exemplificar para os players. Simples assim. O seu peito é o que vai criar uma aura ao seu redor. E é o ponto chave da build, especialmente contra builds de invisível, é esse peito. Tá? Ele cria uma área ao seu redor. Reduz o dano do inimigo por 60%. Dá slow em 15%. E também tira o invi. Tá? O que esse peito é útil? Esse peito é útil principalmente para tirar aquela capa morta-viva safada que faz o seu inimigo sair vivo. Entendeu? Então, por exemplo, você está lutando contra um cara. Tá dando dano nele. E daí, no finalzinho... No finalzinho, quando ele está com pouca vida, você dá um stun e usa o peito. E daí você revela ele. Entendeu? A sua última skill é a sua bota. Por que essa bota? Porque, primeiro, você vai perceber que essa build tem uma grande dificuldade de mana. E essa bota é a bota que dá mais mana no game, além de ser um dos sprints que corre mais. Entendeu? Então, ela é perfeita e encaixa direitinho com a build. África, por que sandálias da pureza? Porque a sandálias da pureza é a bota que dá mais IP base no jogo. Se você der uma olhada, aqui em cima, todas as botas têm a mesma skill. Que é a... vai ter que ser aqui. Todas elas vão ter essa skill de disparada energética. Porém, quanto mais a linha estica para a direita, mais IP ela dá. Entendeu? Então, a sandália da pureza vai ser a que dá mais status base. E você quer ter o maior status base possível. Certo, chat? Então, basicamente, essas são as skills. Simples assim. Fechou? Salve, rapaziada. Estão curtindo o vídeo? Ou já verifica se você está inscrito aí no canal, pô. Dá uma olhadinha, ajuda a gente. E também, ó, aproveita que esse vídeo está tendo um sorteiozinho de uma premium. É só você escrever seu nomezinho no Albion e fazer algum comentário aí. E você já vai estar participando automaticamente. Tamo junto, cara. Fechou? Requerimentos. O que você precisa para rodar essa build? Eu quero que vocês entendam. Se você é um jogador novo, essa não é uma build que eu vou recomendar 100% para ti. Porque ela requer muita coisa para funcionar. Se você der uma olhada, o IP que eu jogo atualmente é 1967. Eu jogo T4, 8.4. É um IP bem alto. Certo? Porém, é possível rodar essa build com o IP mais baixo. Só que o grau de dificuldade aumenta. Não só isso. Mas você tem um mínimo necessário. Porque você precisa que os stands durem mais tempo para os seus auto-attaques serem cancelados. Você precisa, por exemplo, de omeletes melhores. Então não faz sentido tu, por exemplo, rodar um omelete 7.2 em um 7.6 flat. Entendeu o chat? A minha visão. Certo? Quem quiser tentar com um IP mais baixo, tenta. Pode tentar com sua conta em risco. Mas a minha opinião é que você provavelmente vai ser mais um cara oportunista que vai estar montada. Vai ver algumas pessoas fightando. E vai tentar, tipo, tirar proveito disso. Dar um last hit e sair. Ou você vai pegar caras muito mais fracos que você. E etc. Então, tipo, a possibilidade, se você está muito abaixo, é que isso aconteça. E você não consiga ter muitas trocações francas. Minha opinião. O mínimo para essa build rodar é que você jogue de 8.1. 8.1. Excelente, de preferência. E ter 100 spec na build toda. Ah, fica 100 spec em tudo? Não. Só 100 spec na build. Se você jogar de 8.1 e tiver 100 spec em tudo, você vai estar com a média de 1.530, 1.550 de IP. Isso já é um IP bem legal para você jogar com essa build. Seus stunts já duram um tempo suficiente. O seu dano já é bom. Você já consegue rodar um omelete 7.2. Talvez até um omelete 7.3 para cancelar seus auto-ataques. Isso é ótimo, tá? E o que é mais importante? Ah, fica se eu tiver que selecionar uma coisa para investir mais nesse set. O mais importante é o omelete. Disparado o mais importante. Vou fazer um teste para vocês, tá? Olha isso. 2 segundos, 3, depois você faz isso. Eu vou comer o omelete agora. Olha a diferença. Calma, errei. É muito mais rápido você cancelar seus auto-ataques. Muito mais rápido. Além disso, isso dá uma mobilidade muito maior para você voltar, cancelar, kaitar, fazer tudo certinho. Então a primeira coisa que você precisa é de um omelete boa. 7.2. Custa 50k. Vale a pena o investimento. Segunda parte que você quer investir, capa de Tretford. 100%. Essa aqui vai ser uma das suas principais fontes de dano. E que não é tão cara de se upar. Não precisa de spec. Todo mundo vai dar o mesmo dano pela capa de Tretford. É muito bom. E o resto dos set basicamente não vai querer estar igual. Certo? O resto dos set não tem uma ordem de preferência específica. Só o que você quer focar mais é capa de Tretford e omelete. Fechou? Pontos fortes e pontos fracos da build. Ponto forte. É uma das builds com maior mobilidade da Mist. Então você literalmente só luta o que você quiser lutar. Se você ver uma luta, é bem difícil que você morra para alguém se você não quiser lutar. Bem difícil. Principalmente se você aplicar as táticas de fuga que eu vou explicar para vocês no momento que eu fizer a gameplay disso. Fechou? Outro ponto forte dessa build. É uma build safe. É uma build que relativamente não te pune tanto se você errar. Existem algumas builds. Tipo, por exemplo, build de curse. Que ela é muito forte no 1v1. Porém, se você errar, a chance de você sair vivo é muito baixa. Porque você não vai ter tanta mobilidade. Essa aqui, ela tem mais margem para erros. Se você errar, você vai ter um certo escape. Você vai conseguir sair vivo. Certo? E também é muito boa contra milice. Que é o meta atualmente. Então se você cai contra uma Death Givers, você vai se dar bem. Se você cai contra algum tipo de machado que não tenha muito life steal, você vai se dar bem. Se você cair contra alguma coisa, tipo um arco ou alguma coisa que não dê tanto dano. Se você tem armadura, você vai se dar bem. Tipo, um arco sem seu badom. Tipo, um arco de guerra, você vai se dar bem pra caramba e etc. Fechou? Pontos fracos dessa build. Geralmente, você vai se dar mal contra builds que tem a probabilidade de te kaitar muito. Por exemplo, de Frost, que sabe jogar bem. Você vai sofrer. Ou, por exemplo, contra coisas de life steal muito alta. O que seria life steal muito alta? Casaco Inferial, life steal muito alta. Ou Machado de Guerra com Pargo. Qualquer build com Pargo, talvez você sofra um pouco. Se você souber administrar bem, com a prática você consegue, tipo, prever certas coisas. Mas o que vai ser mais difícil pra você vai ser isso. Life steal alta, algo que te kaite muito. E o que você precisa ter muito cuidado é com Cursed. Por que Cursed? Porque Cursed vai te dando um dot. Também ele vai ter Pierce. Qualquer coisa que te dê Pierce, que, tipo, tire a sua armadura, você vai sofrer muito. Porque as suas outras duas... As outras duas partes do seu set são pano. Então, se você quebra a armadura no peito, você vira um papel. Literalmente. Então, matchups difíceis. Frost e alguma coisa com muita life steal. O que você precisa ter muito cuidado. Cursed, por causa do dot do Pierce. E Fire, porque dá dano real. Eu, pessoalmente, não luto Fire. De jeito nenhum. E até luto Cursed. Eu luto as matchups difíceis. Mas Fire é uma coisa que eu não luto. Porque não é muito acostumável ver Fire. Mas, tipo... É uma coisa que eu sei que o risco-benefício não vale a pena. Entendeu? E na Misty, essa coisa de risco-benefício é algo que você precisa levar muito em consideração. Por quê? A Misty não é o quanto mais você mata. Mas se trata do quanto você não morre. Entende? No final do dia, se você quer ter lucro no seu set, é o quanto você não morre. Simples assim. Fechou? Chate. Agora, vamos lá pra combos. Qual que é o seu combo do seu set? É literalmente você fazer uma rotação de cooldown entre as suas skills. Por exemplo, eu sei que o meu E tem 12 segundos de cooldown e ele dá um stun. Certo? 12 segundos. O meu peito, ele tem 25 segundos de cooldown e ele dá slow e tira dano do inimigo. E o meu capacete, ele também dá uma maldição no cara, só que se ele me bater, ele dá dano em si mesmo. Qual que é a parada dessa build? Você vai começar a bater no seu inimigo. Pá. Pá. Vai batendo. Vai batendo. Geralmente você quer começar dando um E no cara. Sempre. Certo? Aí você vai estar batendo nele. Pá, pá. Dá o E. Você vai sempre conseguir ver aqui em cima quanto tempo falta pro seu stun acabar. Não aparece no mob porque não conta, esse mob não toma CC. Mas vocês vão ver no vídeo explicativo. Você vai dar o stun no inimigo. Assim que o stun for acabar, você pode usar o seu peito pra danar a armadura do cara e daí o seu peito vai durar aqui também. Assim que o seu peito estiver acabando, capacete. A capacete vai durar aqui. Assim que o seu capacete acabar, você vai ter o E de novo. Daí você taca o E. Aí você pode continuar a trocação com o cara ou você pode usar o seu W. Comprar um pouco de tempo longe do cara porque você provavelmente vai correr mais do que ele. Depois você vem, usa o seu E. Pá. E de novo. Acabou o E. Peito. Pá. Pá. Acabou o peito. Capacete. Quando estiver acabando o capacete, você já vai ter o E de novo. Entendeu? Ah, fica. Como é que eu sei quais as skills certas pra usar? Isso vai depender da sua matchup. Certo? Por exemplo. Matchups onde o seu inimigo tem capa morta-viva. Você geralmente quer usar o peito como segunda coisa. Por quê? Porque quando você faz isso aqui. Pá. E usa o peito. O seu peito vai ter 25 segundos de cooldown. Esse geralmente é o cooldown bem perto de quando o teu inimigo tá quase morrendo pra você usar o peito de novo. Entendeu? Então você não vai deixar uma skill lá parada, totalmente inútil. Você vai usar ele uma vez. Daí quando o seu inimigo estiver quase morrendo. Você vai usar o seu stun. E você vai usar o peito de novo pra poder tirar o invisível dele. Entendeu? Matchups contra, por exemplo, Death Givers. Ou alguma coisa com Life Steal quando bate em você. Você provavelmente vai querer usar a corrupção inferior primeiro. Por quê? Você vai começar a fight. Você vai usar o seu E. Estuna o cara. Papum. Ela vai querer começar a te bater. Usa o Elm. Daí usou o Elm ele vai ter que ficar caetando de você. Daí você usa o peito. Daí se ele usar alguma coisa de Life Steal que você faz. Usa o W e dá um passinho pro lado. Sempre. É importante isso, tá? W, passinho pro lado. Qualquer um dos dois lados. Pode ter Santo Panier ou pro SW. Qual a importância do seu passinho do lado? Porque quando o cara usar o Shadow Edge, a adaguinha, ele vai passar direto. Geralmente eles não calculam essa saída. Entendeu? E vai de matchup. Uma pra uma. Fechou? Bom. Vamos fazer uma gameplay. Agora. E daí eu consigo explicar melhor pra vocês tudo certinho na prática. Fechou? Agora vamos mostrar uma gameplay que inclusive aconteceu em uma das lives recentemente. De como você agir contra uma espada. Essa... Eu lembro que essa fight foi bem difícil inclusive contra esse cara. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que eu pensei. Sobre tudo. E analisar passo por passo. O fight começou. O cara ameaçou montar. Desmontou. Beleza. Começou a fight. É uma build desse cara. É uma build onde relativamente ele tem vantagem. Porque a espada dele, ela quebra a armadura. Que é uma carmen. Ele começou bem. Ele teve um start absurdo. Tá vendo aqui? No momento onde o cara começa com o start melhor. O que eu quero fazer é basicamente. Não estender tanto a luta. E me certificar de que eu não vou tomar tanto dano desnecessário. Lembra? Aí eu tô vendo. Porque ele clinsou com a bota. Foi a primeira coisa. Primeira vez que eu tinha visto isso. Foi uma lenda. Tá aí bem da hora. E se você dá uma olhada. Eu tentei dar o stun nele caetando. Ele jogou bem de novo. Slow. Tá vendo? Sempre com o meu... Voltar um pouco. Olha como sempre eu vou dar um passinho pra trás. Quando eu vou dar o slow no cara. Eu errei o stun. Aí ele veio. Eu sei que eu não posso trocar. Preciso resaltar a minha vida. Porque eu tô bem mal. E ele jogou bem esse primeiro começo. Eu vou dar um passinho pra trás. Viu? Eu dei um passinho pra trás. Usei o W. Ele toma o slow. E você anda. Isso serve tanto pro E quanto pro W. E daí estamos caetando. Lembra do que eu falei? Que essa build é muito boa. Porque você escolhe exatamente as fights que você quer. Se você ver, eu nunca vou usar o meu W ou o meu E ao mesmo tempo que eu sprinto. Isso não é legal. Estamos recuperando vida. Segurando. Segurando. Estamos bem. Basicamente os dois estão com o mesmo HP. Começamos com um bom start. Viu? Stunei. Bom start. De cara, eu já usei o capacete logo depois. Porque ele é uma espada. Então ele tem que dar ataque básico em mim. Ele já dá duas porradas com o capacete. Tá vendo? Daí depois, assim que acaba, eu uso o peito. Por que eu usei esse peito? Porque ele usou o capuz de reflect em mim. O capuz de reflect, que é o capuz de caçador. Se você toma o sectário e usa ele, você consegue refletir dano no próprio inimigo. Daí o que foi que eu fiz? Eu usei a minha armadura pra o dano refletir ou pra mim diminuir. Usei. Tanquei. Não quero dar reflect nele. E já começamos a bater. Sempre cancelando o ataque. Tá vendo? Eu esperei o meu W como skill de mobilidade. Vamos voltar um pouco a luta? Eu sei que ele tem um E. Ele não tinha usado até agora. Eu nunca uso o meu W a não ser que o inimigo use um skill de mobilidade. Ele usou a skill e eu usei o W atrás. Dei slow nele. Mantive. Ele usou o peito. Passinho pra trás. E. Eu não quero bater nesse peito dele. Porque reflect. A gente não tá interessado. Sprint bota pra alcançar ele. A gente sempre quer desviar das skills. Hit Q. Kaito. W. Mobilidade. Bate. Bate. Depois usar o E provavelmente pra poder alcançar. Não. Isso. E alcançar. Boa. Ele usou o E dele também. Então eu sei que ele não vai ter mais piece em mim. Eu já posso usar o meu W pra alcançar ele também. A minha bota é botar nessa dele. Porque ele tá de pargo. E eu tô com o meu... Omelete. O que a gente faz? Presta só no combo de finalizar, tá? Chat. E. Hit Q. Peito. Assim que eu der Hit Q, eu uso o peito. Que daí você revela a pessoa. E daí foi só finalizar a luta. Ratio apareceu. Isso é clássico. Tá? Acontecer. Você mata alguém e aparece o rato. Usa o E. Tranquilo. W. Botinha. Escape. Assim que acabar a bota, eu vou usar o meu E. Não vou usar durante a bota. Acabou. Usa o E. Montou. Tranquilão. Vamos pro próximo exemplo. A gente viu o cara montado. Sprint. W. Pra alcançar. Hit. Devo dar Hit Q. Desmontou. Assim que eu dei o Hit Q e desmontei ele. O que eu fiz de cara? Eu usei o meu capacete. Porque eu sei que é um ambiente range de ele. Vai querer me punir. Eu usei meu capacete. Na hora. Pra punir o dano dele. Acabou. Errei esse stun. Não deveria ter errado. Como eu vi que eu errei o stun. Assim que ele usar o E dele, eu vou usar o meu peito. Usou o E. Peito. Porque eu quero adenar o máximo de dano possível dele. Vou pegar minha poção. Mantei o ângulo. W. Porque é um range. Eu quero manter ele o mais próximo possível de mim o tempo todo. Stun. Hobbit Clérigo. Você não baixa no Hobbit Clérigo dele. Espera. Hit Q. Hit. Ele sprintou com a bota. Slow. Daí eu tenho a minha bota agora pra manter do lado dele. Depois é só esperar. Hora certa. E finaliza. Vocês viram como a dificuldade é diferente? Como quando é um range que se trata? Esse aqui é um exemplo clássico de escape. Lutando contra uma pessoa. Um cara forte. Outro Frost 8-3. Você vai atrás. Sprint. Tá vendo como eu tenho mais cuidado quando eu tô lutando contra um Frost G3? Porque eu sei que o perigo é mais forte. Slide perto. Use o W pra manter a visão. Se ele usar o E em mim, eu sei que eu posso usar o E nele de volta. Só mantendo o padrão. Eu tô pra cima. Use o Dado pra comprar espaço. Sprint pra voltar. Porrada. Usando o Leca pra cancelar o hobby dele. Padrão. Se é que tá na hora certa. Pra dar dana. Vamos atrás. Na hora que eu vi esse cara sprintando pra cima de mim, eu sabia que já era cilada. Isso é o outro 8-3, tá? E daí, esse aqui é uma situação bem difícil. Sempre eu passeio pra trás pra usar o E defendendo. Eu não posso sprintar agora. Porque se eu sprintar, ele vai cancelar o meu sprint com isso. Tá vendo? Então eu não sprinto. Espero. Uso o meu W. Daí eu tenho o meu E. Lembrando, se eu sprintar, eu vou ser pujado. O que que eu faço? Eu alinho os dois. Uso o E. E daí eu sprinto. Que daí eu já pego uma distância maior deles. Você tem que ter muito cuidado pra você não se perder o seu sprint pujado. Que isso é basicamente a sua morte. Sempre que o W estiver cold down, eu tô usando o meu W e o meu E. Passinho pra trás. Não rolou o passinho. Tudo bem. Aqui eu usei o peito pra poder denar o máximo de dano possível. Porque eu sabia que eu ia tomar porrada. Não tinha o que fazer. Mas daí não usei. Tudo bem. Devia ter usado. W. E. Sprint. Sempre. Nunca usar o sprint com outra skill. W chegou. W. De novo. E. Nunca espera. Sempre pelo caminho o mais rápido possível. Não perdendo tempo com nada. Apertando o N pra andar. Pra não morrer. Ele me pega de novo. W. Slow nele de novo. Usa o E. Sprint. Eu sei que os dois estão sem mobilidade agora. Então vai ser a primeira vez que eu vou tentar montar. Eu vou usar o W. Que é exatamente no finalzinho do meu cold down. Monta. E daí eu dei azar. Porque eu tava contra dois caras 8-3. Vão pra cima de mim. Porrada. Continua caetando. Não desiste. E. Potion. W. Continua caetando. Eu usei o peito. Porque se não ia morrer pra esse Q. Daí depois que ele deu 100 mil. Eu usei o sprint. Sprint acabar. E. Sempre correndo. W. Não olhando pra trás. Sem hesitar. Eu não me preocupei tanto com esse ratinho da direita. Porque ele tava de 4-1. Sprint sempre que possível. Usei o E. Tentei montar. Mas aí o ratinho não deixou. Usei o W pra escapar na hora certa. Peito. Provavelmente agora. Pra poder danar a dana. Peito. Isso. Fazer. Passinho pra trás. E. Aí. W. Só de perto. Sprint de novo. Porque não podemos esperar. Eu sabia que o ratinho não tinha punch. Porque o capacete dele é um capuz de caçador. Dá pra ver. E. W. Sem esperar. Monta. Tucessa maior. Montamos. De novo o Frost pegou a gente. Caiu. Esperou. Usou o E. Kaitou. Potion. Sempre que possível. De novo. Tá vendo que eu nunca uso as duas juntas? Sprint com qualquer skill. Sempre que der pra usar o peito. Pra poder danar um pouco de tano. Eu uso. E é isso. Esse foi o melhor. Essa foi a melhor. Fua que eu já dei. Inclusive. Tá. Não é sempre assim. E daí basicamente estamos safe. Recuperando vida. Na frente dos outros dois. E daí é GG. Basicamente correr pra saída mais próxima. E sair. Bom. Pessoal. É isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Qualquer dúvida que você tenha. Lembrando. Nas próximas 48 horas. Eu vou estar respondendo os comentários desse vídeo aqui. Pra poder sanar qualquer dúvida que vocês tenham. E também. Me acompanha lá na Twitch. Live diariamente. A partir das duas. Três da tarde. Até o horário da noite. Fechou? Muito obrigado por tudo. Dá um curtir. Compartilha aí com a gente. E se você tem alguma dúvida. Cara. Dá uma olhada nos últimos vídeos de YouTube. Aqui de Misty. Que você vai conseguir ver na prática. Como é que eu ajo na maioria das situações. Fechou? Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.